A partir das 9 horas da manhã, começamos com a votação do Diretório Municipal, onde se encerrava às 17 horas, tendo o encerramento do Diretório já eleito, se iniciou os trabalhos para a Escolha da Executiva, onde foram apresentadas duas chapas, uma encabeçada pelo Livinho da Silva Almeida e a outra pela doutora Fátima Ferreira, onde, digamos assim, até para a nossa felicidade, quem sabe, houve 19 votos para cada um dos dois candidatos. Sendo assim, você consultou o Diretório, a presidência estadual do partido, onde teve algumas sugestões, primeiramente, que se fosse considerado uma questão de desempate por idade, logo após, sugeriram que se criasse uma comissão para atender esses trabalhos, onde ficou definido, por fim, que foram suspensos os trabalhos, e deixando para que o Diretório Estadual nos dê uma posição oficial neste caso de desempate. Então, a gente agradece aos filiados, isso demonstra o comprometimento que todo mundo tem com o partido, um partido que, com certeza, faz parte da administração, trabalha sério para o desenvolvimento da Júlia Castilho. Esperamos, no decorrer da semana, anunciar oficialmente o nosso presidente.